Música Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e hoje nós vamos tratar de quatro conceitos incríveis de Michel Foucault Michel Foucault foi um dos maiores nomes do pensamento do século XX é até difícil colocá-lo dentro de um determinado fazer científico já que Michel Foucault escreveu sobre tudo, discutiu sobre tudo, deu palpite em todas as áreas então nós temos debates de Michel Foucault desde a estrutura do sistema de punição dentro dos modelos de segurança, com a obra Vigiar e Punir inclusive é uma das maiores referências que eu uso quando eu trato sobre os modelos de segurança pública até bases, por exemplo, sobre a noção de organização de poder de organização de sociedade e de noção de, digamos, palavra então Michel Foucault é extremamente dinâmico e como eu já mencionei algumas vezes, é esse dinamismo que a gente procura para ampliar nossa habilidade de escrita e para tornar o nosso repertório cada vez mais extraordinário para os textos, não é? então, vamos lá, que Michel Foucault nos espera bom, um dos primeiros, grandes, extraordinários e incríveis conceitos que eu geralmente trago para dentro das aulas é o conceito de panóptico e o conceito de panóptico, na verdade, não foi criado por Michel Foucault o conceito já vinha sendo discutido por Benjamin Bentham há algum tempo e Michel Foucault se apropria do conceito expande, explora e aprofunda a ponto de eu praticamente colocar a autoria do conceito para Michel Foucault de tão extraordinário que fica nas palavras dele em síntese, Michel Foucault trata de uma prisão circular que não precisaria de grades porque as pessoas vigiariam umas às outras ou seja, nós estamos continuamente nos policiando a ponto de o nosso aprisionamento prescindir das grades traduzindo, boa parte do nosso senso de liberdade na sociedade contemporânea é só mesmo uma sensação porque o policiamento que nós produzimos uns em relação aos outros acaba nos aprisionando, nos controlando e determinando quais passos nós podemos dar até onde nós podemos ir de que forma nós podemos agir e esse controle é o que determina boa parte das nossas ações em sociedade gera o sentimento de culpa gera o justiçamento que é um traço comum gera o senso de moralidade que é tão forte gera os preconceitos e os julgamentos todos com os quais nós convivemos desde a gênese das organizações humanas porque para além das leis para além das grades nós temos um sistema de controle intrasocial muito poderoso algumas obras do cinema, inclusive exploraram bastante essas fronteiras do controle interno social desde filmes como o Guardador de Memórias que vocês já devem ter ouvido falar até o estrondoso sucesso de Matrix que também explora essas fronteiras do aprisionamento para além da percepção então, estamos todos nós aprisionados o meu fazer aqui nesse momento, inclusive as palavras que eu posso usar as roupas que eu posso vestir a postura que eu posso assumir até o tom de voz que eu posso assumir aqui é proporcional ao que vocês aceitam que eu faça porque o controle social sobre as minhas ações é socialmente determinado ou seja, eu não estou vendo as grades sobre mim mas eu estou constantemente aprisionado por elas porque a minha prisão maior é o olhar do outro então nós estamos condicionados por isso e romper com esse olhar do outro é ainda um desafio muito grande alguns de nós acabam conseguindo principalmente quando resolvem viver a própria vida e não dar bola para o que os outros pensam mas isso tem um ônus muito grande de lidar com os julgamentos porque nós ficamos, claro, predispostos aos julgamentos alheios constantemente, não é mesmo? então, isso serve para análises sociais muito grandes para análises comportamentais muito profundas e claro, para os modelos políticos também que nós estamos inseridos que nos dão a premissa da liberdade vinculada à democracia mas que nos aprisiona por todos os lados porque o controle é muito grande dentro, inclusive, do que outros pensadores como George Ogamben chama de biopolítica que também é um controle sobre o corpo sobre a ação e sobre a forma de um indivíduo viver e agir porque o nosso corpo não nos pertence não é o que você faz com ele não é decisão sua o que você faz com o seu corpo é decidido pelo Estado, pela sociedade estou muito errado? ou você pode fazer absolutamente o que você quiser com você mesmo? não pode então, ou a senhora obedece o que o sistema determina que é preciso que você faça ou você é execrada pelo modelo de sociedade em que você está nenhum de nós é livre nem sobre o próprio corpo talvez a única liberdade que existe é sobre as próprias ideias mas nem sobre elas porque quando você resolve manifestá-las elas também são controladas vídeo aí, 1984, de George Worrell que mostra justamente o controle até sobre as ideias do indivíduo é uma distopia mas extremamente presentificada no cotidiano certo? então, primeiro grande conceito aí para você usar segundo conceito interessante de Michel Foucault é sobre a sociedade confissional Michel Foucault diz que nós começamos o hábito da confissão com os confessionários cristãos mesmo em que a absolvição do pecado demandava falar sobre o pecado a palavra era a forma de livramento dele, não é? depois nós criamos a absolvição talvez dos transtornos mentais a partir da fala também dentro da psicanálise afinal de contas a psicanálise propõe a cura pela fala ou a administração dos transtornos dos conflitos, das feridas emocionais pela fala e hoje nós aprendemos que é preciso falar sobre tudo nós vivemos numa sociedade que confessa absolutamente tudo não existe mais o espaço da intimidade as barreiras da intimidade construídas lá atrás pela sociedade burguesa foram completamente destruídas mesmo que as pessoas não estejam dando a mínima para a sua vida porque olha, a sua vida não interessa para ninguém você precisa falar sobre ela você precisa postar dia após dia nos stories do Instagram ou do WhatsApp o que está acontecendo na sua casa que tipo de coisa você está bebendo, comendo com quais pessoas você está se encontrando porque você sente a necessidade de confessar isso para os outros e vinculado ainda ao campo do panóptico é como se nós estivéssemos procurando algum nível de aprovação pelos outros ou seja, olha aqui onde eu estou com quem eu estou e o que eu estou comendo ou bebendo eu posso continuar? é aprovável? se for aprovável, brigadinho vou continuar aqui minha vida mais ou menos isso é um processo que não é vamos dizer, da superfície da nossa consciência mas é mais ou menos um processo de busca por aprovação é como se quando você postasse a foto da roupa que você está usando para a festa você estivesse buscando a aprovação social para o uso dessa roupa então nós viramos uma sociedade nos tornamos uma sociedade que abriu as paredes dos confessionários dentro das redes sociais ou estendeu o divã da psicanálise dentro dos grandes divãs do Instagram para expor a vida dentro de todos os recantos mais inóspitos, mais sombrios, mais íntimos possíveis porque é preciso confessar e há uma necessidade muito grande de fazer isso a maioria das pessoas, por exemplo, não consegue ir a um show ou a uma balada ou a uma viagem sem que isso seja registrado não há possibilidade, por exemplo, de participar de um movimento político como aconteceu no Brasil de 2013 até 2014, 2015, 2016 sem que isso seja fotografado, comentado e postado para que outras pessoas também vejam, comentem e aprovem o seu momento ali, a sua existência dentro desse movimento então nós precisamos confessar a nossa vida para que a nossa existência seja aprovada pelo outro então as redes sociais cumprem um papel decisivo na nossa necessidade contemporânea de sermos aprovados dentro dessa prisão panóptica em que todos nós aceitamos viver porque você precisa se expor para se sentir em paz você precisa fotografar tudo então, isso é o campo da sociedade confessional bom, para além da sociedade confessional nós podemos ir um pouco mais longe em um campo de justiça que Foucault chama de gestão diferencial de ilegalismos o conceito parece muito sofisticado mas a tradução dele é super simples e extremamente presente no nosso senso de realidade contemporânea me contem aqui justiça é a mesma para todo mundo? pessoas são julgadas da mesma forma? mulheres, por exemplo, em situação de abuso são ouvidas com o mesmo nível de credibilidade que homens em situação de abuso? pessoas negras vitimadas por processos opressivos são credibilizadas da mesma forma que pessoas brancas de classe média alta em contextos opressivos? gestão diferencial de ilegalismos então nós criamos determinadas redes dentro dessa estrutura social que distribui a ilegalidade o senso de justiça dependendo do tipo de pessoa a que se dirige nós não temos uma justiça que enxergue as pessoas simplesmente pela sua condição humana mas, digamos, pela sua condição social nós não somos entes humanos, né, meus caros? nós somos entes sociais e a nossa condição social dependendo dos códigos que compõem essa sociedade determinam também a forma como os códigos de justiça são aplicados é um pouco de se estranhar, por exemplo que mais de 90% da população penitenciária brasileira seja composta de homens analfabetos, negros e pobres é uma coincidência, né, estranha coincidência ou é um condicionamento dessa gestão diferencial de ilegalismos então nós estamos vivendo um modelo de justiça que enxerga a criminalidade onde ela quer enxergar a criminalidade esse dado que eu acabo de comentar é do Conselho Nacional de Justiça que traça o perfil da população penitenciária brasileira e eu sempre me incomodei com a coincidência, né será que só negros pobres no Brasil é que cometem crimes? ou só se enxerga os crimes em negros pobres? né se questionem a respeito disso e aí vocês podem entender as vicissitudes do sistema de justiça e claro, a forma como ele se torna, né, digamos, injusto bom, antes de eu ir para o quarto conceito eu peço para que você deixe aí o seu like nesse vídeo para que você se inscreva nesse canal principalmente para que você acompanhe as novidades possa dar palpites aí no que nós estamos fazendo e possa principalmente ajudar esse canal a crescer e a trazer mais conteúdo para você daí para frente, ok? e um dos últimos conceitos para você agregar valor aí para o seu texto é o que Foucault chama de microfísica do poder que é um dos conceitos mais legais dele e que se encaixa em basicamente todas as discussões Foucault comenta que o século XX, principalmente rompe com a estrutura dos grandes núcleos de poder com macroestruturas de governo macroestruturas familiares, por exemplo para identificar-se com pequenas estruturas influenciadoras em sociedade ou seja, muitas das vezes uma estrutura de sala de aula é capaz de influenciar mais o núcleo social do que, por exemplo, uma figura política de grande volume ou de grande porte então, essa estrutura de sala de aula é uma microfísica do poder é o que justifica, por exemplo, influenciadores digitais na rede ou seja, um influenciador aqui no YouTube muitas das vezes tem um poder de formação política muito maior do que uma mega instituição de Estado ou uma estrutura tradicional dentro do corpo social que pudesse formar ideias ou trazer um senso de moralidade ou de ordem então, nós vivemos uma época em que as grandes cabeças de poder foram decepadas e já não se pode esperar delas grandes resultados talvez um modelo democrático pautado nessas grandes instituições já não seja o que nós possamos esperar para o futuro e nós precisamos apostar nessa microfísica inclusive, essa microfísica do poder é uma excelente aposta para as intervenções modificadoras para o Enem sempre servem até porque é sempre interessante apostar nessas instituições menores como base para a saída de basicamente todos os problemas com os quais nós convivemos entendido? então, é simples as ideias de Foucault são práticas e se encaixam em basicamente todas as discussões da era contemporânea entendido? espero que eu tenha sido útil espero que vocês deixem um comentário para me ajudar a aperfeiçoar essas ideias comentem o que vocês acham de Foucault e desses campos de pensamento e em breve tem mais conteúdo aí para vocês, ok? um grande abraço e até breve Tchau 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 E você sabe que você está matando a vibe Você está matando a vida Você está matando a vida